Deixa eu conversar com Daniel Toledo, nosso querido Daniel Toledo, que é da Toledo e Advogados Associados, especializado em direito internacional. Daniel, inclusive, que hoje não está no escritório, onde conversa conosco semanalmente, está no trânsito. Daniel, mas vamos ao assunto que te traz aqui hoje também, falando sobre o novo projeto de lei de imigração do Estado da Flórida. O que prevê esse novo projeto de lei ali na Flórida, Daniel? Vitória, na verdade, esse projeto não é tão novo. O governador tem batido bastante agora nessa SB, nessa nova proposta de lei, nesse novo projeto de lei, onde ele tenta criminalizar, inclusive, a ajuda a imigrantes ilegais. Se você já oferecer trabalho para um imigrante legal, se você facilitar uma estadia de um imigrante legal, se você, de alguma forma, ajudar um imigrante legal, passará a ser considerado crime, caso isso aconteça, após aprovação dessa lei. Isso, obviamente, faz com que muitas pessoas aí repensem nessa estrutura de que existe, principalmente dentro da comunidade brasileira, existe muito, ah, vem aqui meu parente, meu amigo, meu vizinho, vem para cá, fica em casa, eu te ajudo nesse começo, e depois você vê o que você faz, aí você vai ficando. Então, a ideia agora é rastrear os indocumentados, inclusive os que ficaram em overstay, e penalizar criminalmente aqueles que, de alguma forma, derem qualquer tipo de suporte, seja através dessas assessorias que agora estão, virou moda as pessoas fazerem aí, ajudando a matricular filho em escola, arrumar emprego mesmo estando indocumentado, ficar na casa, ou até mesmo alugar, e chega ao ponto de exigir que o dono da casa peça ao inquilino, ao futuro inquilino, a comprovação de seu status legal dentro do país, para que ele possa alugar a casa. Daniel, e para aqueles que estão nos Estados Unidos, estão de maneira ilegal, trabalham por aí, e encontram esta oportunidade diariamente, para cumprir com o seu trabalho e fazer renda, embora ainda de maneira ilegal, permanecendo do país. Contratar uma mão de obra como essa, pode ser considerada uma ajuda? Com certeza absoluta, né, uma das propostas da SSB agora, é exigir que também o contratante, ele faça a exigência da comprovação da legalidade da pessoa dentro do país. Ele vai precisar mostrar um work permit, uma autorização de trabalho real, válida, para que ele possa trabalhar em algum lugar. E vamos além ainda, o governador da Flórida quer não mais aceitar carteiras de outros Estados, porque tem Estados que dão carteira de motorista e documento de identificação para pessoas que estão indocumentadas, e essas carteiras são válidas nacionalmente. O governador da Flórida agora quer banir essas carteiras, não vai aceitar mais esse tipo de carteira de habilitação, ou seja, as pessoas não vão poder ir mais para um outro Estado e voltar para dirigir dentro da Flórida. E isso aí, a tendência é que isso se espalhe para muitos outros Estados. Daniel, inclusive, esse cerco se aperta em relação aos hospitais. Para ter uma ideia, eles terão que reportar às autoridades, caso realizem qualquer tipo de atendimento a quem não estiver legal no país. Medidas como essas já foram tomadas anteriormente, Daniel? Na verdade, não, mas o grande problema dessa questão, o que eu discordo dessa legislação, é justamente a questão dos hospitais. Quando você faz esse tipo de atuação, você vai forçar com que pessoas indocumentadas por medo acabem não sendo atendidas em hospitais. Elas não vão, voluntariamente elas não vão, para não ter algum tipo de problema. Então, elas vão preferir ir para o hospital só em últimos, últimos dos últimos casos. Isso pode gerar, sim, alguma sequela ou algum tipo de, até, morte das pessoas por não ter tido o atendimento necessário naquele determinado período. Então, eu sou a favor da lei, sim, por causa do controle. Nós temos aqui um descontrole absurdo de imigração ilegal e indocumentada. Precisa, sim, ter algum tipo de controle com relação a isso. Mas essa questão dos hospitais, eu discordo, porque eu acho que vai colocar uma série de outras questões, inclusive crianças, numa linha de fogo que talvez não seja essa a intenção do país. Então, eu acho que houve um excesso nessa questão dos hospitais. E isso não dificulta a vida da Flórida diante de turistas que visitam o Estado, né, Daniel? De forma alguma, porque o turismo, ele não precisa desses serviços. O turista não precisa de uma carteira de habilitação da Flórida. O turista não precisa alugar uma casa para ficar o ano inteiro. O turista não vai precisar de um eventual atendimento num hospital público, entre aspas. Ele não vai precisar disso porque ele vai ter o seguro viagem dele ou ele vai pagar do bolso. Então, isso não impacta absolutamente nada o turismo. Mas vai impactar com certeza absoluta a quantidade de imigrantes ilegais que estão indo para a Flórida, achando que ali ainda é um santuário imigratório.